Boa tarde a todas, todos e todes. Boa tarde ao pessoal do Zoom. Tem que falar pra câmera, cara, né? Não precisa das costas. É muito tão esperado, né? Foi essa terça-feira, dia 25. Eu sou Leandro Pereira, Léo de Medinho. Sou homem branco. Estou vestido com uma camisa amarela, calça preta, uma camiseta por dentro preta e usando óculos também de aro amarelo. Eu vou começar me apresentando. E logo na sequência, vou passar a fala para a nossa diretora-geral, para o nosso secretário de Cultura, que está aqui presente. É uma honra ter a presença de vocês aqui. Quero também dar as boas-vindas a alguns russos que eu já conheço, outros só de passagem, né? Pela escola de dança, mas alguns russos já conseguiram a volta. Boa tarde. Obrigado pela disponibilidade de estar presente. Quero também agradecer o pessoal da sala do Zoom, que estão aí. Quantas pessoas a gente tem? 47, acredito que vão chegando mais. A gente está com um limite aí um pouco melhor nesse horário. É isso. Eu vou começar me apresentando, né? Hoje faz exatos 30 dias que eu chego na coordenação de dança. E aí eu preciso me apresentar, porque algumas pessoas ainda não tiveram contato direto comigo. Eu sou Leandro, como já falei. Podem me chamar de Léo, Léo de Medinho, que é o meu nome artístico. Eu venho do interior do estado, sou da cidade de Aparipa, a 360 quilômetros daqui de Salvador. E a minha trajetória com dança, ela começa no interior do estado, né? Na minha cidade. E aí eu uso sempre o GQE como referência, porque quando eu falo no GQE, as pessoas, pelo menos, conseguem se situar onde é que fica essa cidade chamada Poirão. E a minha trajetória acadêmica, ela começa em 2010, como além da primeira turma de licenciatura em dança no interior do estado, né? O curso de licenciatura no interior do estado. Afastar? É, porque o canto também aí, então é uma loucura. Em 2010, eu integrei a primeira turma de dança, de licenciatura em dança, lá na UESB. E aí, lá, é onde eu conheço também alguns profissionais da área da dança daqui de Salvador. Vânia Oliveira, Yara Cirqueira, Haroldo Fernandes, né? Essa é a galera que vocês também devem conhecer. Foram meus professores, né? E são meus mestres. E em 2016, eu vim a Salvador para o Salmestrado, na UFM, RPG Dança. E aí é quando eu começo também a minha trajetória dentro da Escola de Dança da FUNCEB. Inicialmente como assessoria, logo depois coordenação dos núcleos de extensão. Depois fiquei um bom tempo nos cursos livres, né? Coordenando os grupos residentes e outras ações da escola aos finais de semana. E logo em seguida, ainda antes da pandemia, assumi a coordenação do curso profissional. E aí a gente foi surpreendido com a pandemia. Então, a gente entrou naquele caráter remoto. Então, a gente precisamos fazer muitos laboratórios para dar conta daquele 2020. E aí foi um início de coordenação um pouco meio conturbado, mas eu brinco que eu consegui minimamente organizar os arquivos da Secretaria e também algumas outras questões burocráticas. Então, a gente aproveitou a pandemia também para cuidar disso. Estávamos em caráter remoto. Dentro dessa minha trajetória acadêmica e também artística no interior, participei da mobilização dos espaços culturais, né? De que a gente fazia muita apresentação em Itapeting, então a gente mobilizava o campo artístico, ainda enquanto pioneiros e alunos do primeiro curso de licenciatura em dança do interior do estado, né? Então, assim, era uma demanda muito grande para a gente, porque éramos os desbravadores daquele curso e a gente precisava fazer aquilo acontecer, isso aí de 2010. E hoje estou doutorando em PTG Dança, também na UFBA, e aí estamos aí nessa correria, e agora assumindo a coordenação de dança da FUNCEB, né? Chego com muita tranquilidade, muito compromisso e muita vontade de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Quando não estou trabalhando, eu estou no mesmo momento de ansiedade, então eu preciso estar trabalhando sempre. Sou aquela pessoa ligada nos 220. Estou aí aberto para o diálogo. A gente chegou, né? Tive a honra de também me deparar com o Samanta, que é uma pessoa que está há muito tempo lá na coordenação. Então, é uma pessoa que tem me dado o suporte. Então, é bom chegar também a uma coordenação, encontrar os relatórios dos anos anteriores, encontrar as ações que foram realizadas, para que a gente, minimamente, nesse primeiro mês, ou os primeiros três meses, né? Eu acho que é um tempo entendível para que a gente consiga se situar. Eu estou conseguindo me organizar e estou tendo o suporte também dos meus colegas, da diretora das artes, Gabi, Pitty Canella, com olhar sensível também, Manhã, Aline, Laysa, Gui. A galera tem me dado essa ajuda. E esse suporte tem sido muito bacana. E hoje é um momento de escuta, né? Todo mundo aqui está ansioso por esse momento. E acho que hoje é muito mais um momento de escuta do que de fala mesmo, assim. E, na sequência, eu vou passar para a minha diretora-geral, Pitty Canella. E aí, na sequência, se precisar de algumas outras contribuições, a gente volta a falar. Tem algumas regrinhas para o momento da fala, mas aí eu explico, né? Depois, para que a gente consiga entender melhor. Muito obrigado, gente. Oi, gente. Boa tarde. Me chamo Pitty Canella. Para quem não me conhece, sou produtora cultural, trabalho com arte, na sua maioria, música, há 30 anos já. Tenho uns bons anos. É o quê? Ah, audiodescrição. Câmera. Ai, gente, desculpa. Eu sou uma mulher branca. Estou vestida de calça jeans, blusa preta com um chale envolvendo o corpo. Tenho uns cabelos bem encaixeados. Castanho com ruifo. Uso óculos. Ser produtora cultural e assumir a responsabilidade de estar nessa cadeira da Fundação Cultural do Estado, e aí temos até uma ex-diretora aqui, que não me deixa mentir, é com muita honra que eu sento nessa cadeira, porque eu sei da importância da Fundação Cultural do Estado, da Bahia, para as artes, para todos os setores das artes. E uma coisa que eu posso prometer para vocês é trabalhar e fazer com que a gente respeite a missão da FUNSEB, que é cuidar, fomentar e promover as artes em todas as suas dimensões, cidadã, econômica, política, econômica. Então, estou aberta a diálogos, as portas da FUNSEB estão sempre abertas, estamos trabalhando a mil por hora, todos juntos. Aqui hoje, nessa sala de diálogos, vocês podem ver muitas pessoas da FUNSEB, coordenadores e diretores, todos, cada um numa função hoje aqui, para que possamos fazer um momento com tranquilidade e respeito e fazer a escuta que vocês merecem. Muito obrigada pela presença de todos. Vou passar para o nosso secretário, que ele vai mostrar para a gente e apresentar o planejamento. Obrigado, Pitty. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, pessoalmente, também na sala de Zoom. Quando nós olhamos assim para trás, é que nós estamos olhando para o Zoom. Então, para o pessoal saber, quando a gente está fazendo assim, não é que está dispersando. Eu sou um homem branco, tenho cabelo descolorido, barba grisalha, estou usando um óculos com aro amarelo e uma camisa com as cores do Holodun, que hoje é aniversário dessa, que é uma das maiores manifestações culturais da Bahia. Então, em homenagem, estou com essa camisa que tem tons de verde, vermelho, amarelo e preto. Bom, agradeço, em primeiro lugar, a presença de todas as pessoas que atenderam esse nosso chamado, nosso convite para esse diálogo setorial, que, para nós, tem um significado muito grande, essa escuta, esse momento de troca, sobretudo de escuta. Nós estamos aqui para ouvir muito mais do que para falar. Esse é o quarto encontro, que nós começamos ontem, e em todos os outros, mais ou menos ficou uma hora, nós da Secretaria falando, tanto nessa abertura, quanto nas devolutivas, e duas horas para as pessoas, participantes, falarem, que esse é o objetivo mesmo, de nós escutarmos muito mais do que falarmos. Então, faço já a questão de dizer isso, que nós temos limite de hora, mas não, que as coisas também não se encerrarão aqui. Esse é um primeiro momento de troca. Claro, queremos maior número de pessoas inscritas para falar, para nós ouvirmos, mas se, eventualmente, todos não conseguirem, nem todas as perguntas forem respondidas, nosso compromisso aqui com a equipe é que tudo terá alguma resposta ou encaminhamento. Esse diálogo acontece no momento que vem logo após nós chegarmos, montarmos a equipe, que foi um processo, sempre um processo complicado, demorado, que com as suas complexidades, sobretudo sendo um governo de continuidade, não é o mesmo governo, não é a mesma equipe, mas é um governo de continuidade. Então, houve uma série de modificações na equipe e também da realização de um planejamento interno muito intenso, que nós fizemos ao longo, especialmente dos últimos dois meses, depois do carnaval até agora, no início de abril. Não, não foi dois meses, foi um mês e pouquinho. Para que nós possamos chegar aqui, nesse momento de diálogo, tendo também uma apresentação a fazer para também que a escuta seja mais qualificada e com encaminhamentos. Então, isso explicando por quê? Com muitos e muitas, nós já tivemos, eu, a FUNSEB, a coordenação de dança, ou outras áreas da Secretaria, já tiveram algum contato, já tiveram em reuniões, já tiveram em eventos, mas essa escuta setorial, especificamente, está acontecendo neste momento, pós o nosso planejamento interno e, digamos assim, a arrumação da casa. Então, eu vou fazer uma apresentação inicial bastante breve e resumida do nosso planejamento, para que vocês entendam como nós estamos agora situados, qual o momento que nós estamos, e, sobretudo, num esforço muito grande de unidade interna da Secretaria, criando uma relação com os fluxos em que as coisas aconteçam, de fato, unificando, sem sombramento ou sem as áreas, claro, com a sua autonomia, obviamente, mas com uma orientação política que é única, do governo e, obviamente, da Secretaria. Então, e só para deixar uma coisa clara, que a gente apresenta algumas ações, são, depois vocês vão ver, que são ações novas, não são as únicas, que isso foi questionado pela manhã, estão colocando só isso, mas as outras coisas, as coisas que já, as ações já em andamento não aparecem aqui, aqui são ações novas para vocês depois entenderem. Bom, a gente começa aqui com a contextualização do cenário, do cenário da cultura no país, especialmente a partir da composição orçamentária. Aqui nós temos esses três gráficos, o primeiro é dos recursos federais para a cultura, o segundo dos recursos estaduais, e não é só a Bahia, de todos os estados, e terceiro das capitais. O que a gente vê entre 2010 e 2020 é uma redução drástica no orçamento da cultura, sobretudo federal, e aí a conjuntura, todos nós sabemos muito bem o que levou a isso. Mas há essa degradação constante ao longo desses dez anos, que vai mostrando esse gráfico, que vai minguando. nos estados também há uma corresão, digamos assim, do orçamento, embora tenha um pouco mais de estabilidade. E as capitais mantêm um nível de estabilidade, mas com o orçamento bem menor nesse período. Aqui são os recursos da União, destinados à cultura, nesse mesmo período de dez anos, em que o roxo é a dotação orçamentária inicial, e o amarelo. São as despesas liquidadas e essa linhazinha vermelha, infelizmente, é o que foi executado. Então, nós vemos uma média de 30% de execução ao longo desse período, que é onde essa linha se mantém estável e cai em 2020 para 13%. Então, um orçamento bem baixo. Aqui, também, relativo aos estados, novamente, a todos os estados. É a mesma lógica, também, uma média mais baixa de execução e que cai bastante no primeiro ano de pandemia. Aqui, é o orçamento do estado da Bahia, especificamente, sendo roxo a dotação orçamentária e a linha amarela o liquidado, com a ressalva que, em 2016, ali está zerado, mas é por falta das informações não estarem consolidadas, não é que nada foi executado, por isso está zerado. E, no ano de 2019, vai em 112, 0,3% por conta de emendas parlamentares. Então, ficou uma execução acima da dotação orçamentária, mas por conta das emendas parlamentares. E o melhor ano de execução é o ano de 2014, com 89% do orçamento liquidado. Aqui, também, no ponto de vista de dados, o dado do BGE sobre o total de gastos públicos no setor cultural, que aumentou de 6,2 bi em 2009 para 9,8 bi em 2020. E passamos para o resultado do levantamento de dados do Observatório Itaú Cultural, divulgado recentemente, mostrando que o PIB da cultura, das economias criativas, cresceu mais que o da economia brasileira entre 2012 e 2020, enquanto o PIB do país cresce 55%, o da cultura cresce 78%. Hoje já responde a mais do que, é maior que o PIB do setor automobilístico, por exemplo. Também, segundo o Observatório do Itaú, são 7,467 milhões, 460 mil pessoas, falando mais corretamente, ocupadas pelo setor cultural, o que representa 7% dos trabalhadores e trabalhadoras da Bahia. E aqui, o dado sobre a Bahia, que o número de trabalhadores da cultura está em torno de 280 mil, uma variação positiva de 41%, ou seja, 81 novos postos de trabalho. Esse dado vem da Lei Aldeblanc, que foi, digamos assim, o que nós temos de mais atual do ponto de vista de levantamento sobre o setor cultural na Bahia. Aqui é o dado que eu já falei sobre 3,11% do PIB, que é o que nós representamos, e aí a gente vem para o cenário mais político, isso que a gente está chamando de renascimento cultural do país, nosso atual momento, com reconstrução da democracia, a cultura saindo da marginalidade, voltando para o centro do debate político, a recriação do MINK, retomada dos investimentos e essa expectativa de aquecimento econômico do setor, que como esse levantamento do Itaú já mostrou, é um momento, de fato, do setor muito aquecido. Aí passamos para os objetivos estratégicos da nossa gestão na Secult. Inicialmente, quanto para o fortalecimento da imagem e posicionamento do governo do Estado da Bahia e dos públicos de relacionamento, reforçando aqui que nós somos um órgão de Estado, portanto, temos esse objetivo, essa responsabilidade. Também promoção da cultura como elemento central do protagonismo e da inclusão social. Posicionar a Secult como uma instituição relevante para a sociedade baiana, situando a cultura como agente de transformação social, como fonte de geração de emprego e renda, a nossa atuação na redução das desigualdades regionais por meio da territorialização da cultura, que é uma diretriz bastante forte do nosso trabalho, fortalecimento do vínculo da Secult com a sociedade, ampliando os canais de diálogo, a transversalidade das nossas ações através da interlocução e da parceria contínua com os demais órgãos do Estado. E aqui nós vamos para os nossos públicos de relacionamento, são o público interno, nossos colaboradores, servidores da Secult e das vinculadas, o público em geral, que é a sociedade como um todo, sociedade baiana, fazedores e fazedores de cultura, o Conselho de Cultura, e aproveito para saudar aqui a presença do presidente Silvio Portugal, nosso presidente do Conselho, que nos honra aqui com a sua presença e que está nos cedendo a casa para esses encontros, muito obrigado, presidente, formadores de opinião, agentes políticos, movimentos culturais, imprensa e a iniciativa privada. Aí passamos para as definições estratégicas, a partir desses eixos de territorialização, reconhecendo a diversidade cultural regional na Bahia e a sua valorização, sua complexidade, mas valorizando cada um dos fazeiros culturais nos 27 territórios, a transversalidade com as demais áreas do governo do Estado, entre as quais eu destaco a educação com que nós temos feito um trabalho muito integrado, a integração e aqui sobretudo uma integração federativa, aproveitando este momento que nós temos de novo um governo federal que gosta da cultura, que tem a cultura no centro do debate, portanto, tem políticas culturais e que isso também se reflete aí na lógica para os Estados, obviamente, para que nós consigamos aproveitar o que foi possível, somar no que foi possível na política federal e também naquilo que a gente consegue orientar e passar para os gestores municipais, então, servindo também como esse elo. E, diante dessa emergência social que nós vivemos, que o Brasil vive, a cultura também reforçando o seu potente papel de transformação social, de inclusão e transformação social. Bom, do ponto de vista da nossa agenda estratégica, nós temos aqui os quatro, os quatro, não, perdão, os oito eixos de trabalho que nós vamos detalhar a seguir, reforçando que são os pontos novos que surgem aqui. No ponto de vista de política e gestão culturais, nós temos a retomada das conferências de cultura neste ano e a consequente revisão do plano estadual de cultura que, com certeza, será avaliado e renovado na conferência. Bom, o diálogo aberto e permanente com o Conselho de Cultura, inclusive, essa gestão fez uma escolha política de que os principais dirigentes da Secretaria são membros do Conselho, não estão aqui só na condição de dirigentes, mas de membros mesmo, de conselheiros, para que a construção seja bastante respeitosa e democrática. a realização de encontros, dois encontros por ano com os representantes territoriais de cultura que são nossa ação lá na ponta para que eles estejam alinhados politicamente e empoderados com as informações também sobre o trabalho central e possam, de fato, reproduzir isso nas suas regiões. Também a realização de encontros com gestores municipais para também alinhamento político com orientações, enfim, com trocas, especialmente também com as novas leis de fomento, isso é um imperativo, nós sabemos que tem muitos questionamentos sobre isso, mas não só sobre lei de fomento, sobre uma orientação como um todo dessa gestão. Aqui são compromissos do programa de governo do governador Jerônimo, com a criação da Associação das Cidades Históricas e Bem Tombados do Estado e do Centro de Documentação e Memória para o Reconcavo Baiano, que estão também entre as nossas metas. Aqui os equipamentos que devem ser entregues este ano, começo pelo último que já foi entregue ainda no mês de janeiro, que é a Sala Vatela Siveira, que foi reformada. Temos aí a requalificação dos três centros de cultura de João Azeiro, Porto Seguro e Itabuna, as duas bibliotecas, ambas de Juracy Magalhães, uma do Rio Vermelho aqui em Salvador e a outra de Itaparica, o Museu do Reconcavo, Vandalei de Pinho e o Museu de Arte Contemporânea da Bahia, o MAC, que vai funcionar onde funciona até então o Palacete das Artes. Nós estamos reformulando para ali ser instalado o Museu de Arte Contemporânea. Do ponto de vista do formato incentivo, nós temos toda a parte da Lei Paulo Gustavo, que agora começa a ser, de fato, vai para a rua agora em maio, com uma proposta já ao financiamento e os editais devem começar em junho, mas toda a parte de viabilização, de capacitação para acesso à lei, toda essa parte de formulação e contribuição também para a regulamentação, a própria consulta pública que está aberta e que faço questão de reforçar até o dia 27 deste mês está aberta a consulta pública, então, e também uma equipe exclusiva para a gestão da lei, que é uma possibilidade que a lei nos faculta de ter uma equipe exclusiva que vai ser fundamental para dar agilidade e garantir a boa execução da lei. Paulo Gustavo. Sobre a Lei de Blanc 2, prevista para o segundo semestre, e também muito a partir da experiência da lei de Blanc 1 e pelo que vem se construindo junto com o Ministério da Cultura e pela experiência, obviamente, que nós também vamos acumular ao longo desse início da lei Paulo Gustavo. A reformulação do FASC Cultura e do Fundo de Cultura, há uma necessidade de revisar esses instrumentos, são instrumentos já com vários anos de existência e com experiências positivas e outras negativas que a gente precisa reformular, estudar, então, foram criados os grupos de trabalhos internos na Secretaria que estão estudando esses temas para propor uma reformulação atualizando esses dois importantes instrumentos de fomento à cultura. A retomada do programa Cultura Viva, dos pontos de cultura, que é algo que a gente é muito questionado, tem sido bastante questionado pela relevância dessa política, pelo seu caráter inovador, e aqui vai um exemplo daquela integração federativa que nós temos falado. isso aqui o governo federal ainda está estudando, eu já estive algumas vezes no ministério, tenho contato direto com representantes do ministério, eles ainda estão modulando como será a partir dessa modulação federal, a gente adapta e faz a modulação no Estado. E a política, como eu já falei, integrada, a relação federativa como um ativo para que nós consigamos também otimizar as ações e ter sintonia tudo que for possível entre as mais diferentes esferas de gestão. Do ponto de vista da política para as artes, nós temos a criação da Bahia Filmes e já estamos com o processo de diálogo em andamento com o setor do audiovisual, vamos realizar um seminário agora no mês de maio sobre isso, já recebemos um estudo bem complexo realizado por uma série de entidades, isso está em andamento. A realização desse encontro com as sete linguagens que nós estamos realizando neste momento. Os intercâmbios na política de mobilidade cultural, fortalecendo sobretudo o intercâmbio com as culturas africanas e latino-americanas, então, participação em festivais e o incentivo para que a cultura baiana tenha espaço nesses fóruns, assim como queremos que manifestações culturais de outros espaços também venham até aqui, tenham oportunidade de apresentação e de troca de experiências. E a realização da Semana da Cultura em volta em torno do Dia da Cultura no início de novembro e a retomada da cerimônia de concessão da Acomenda do Mérito Cultural que já foi criada, mas só teve uma edição até hoje e nós queremos retomar a partir já desse ano como uma política permanente da Secretaria. Do ponto de vista de formação e produção de conhecimento, aqui especialmente a parceria com as universidades, com os institutos federais e também com a iniciativa privada quando for o caso, aqui nós destacamos a questão da formação e capacitação dos fazedores de cultura, elaboração de projetos, gestão de projetos, mas não é só isso, não se resume a isso, nós temos elaborado uma pauta bastante abrangente nesse diálogo com as universidades para que consigamos de fato, sobretudo com as universidades e institutos federais, termos uma relação de parceria que qualifique cada vez mais as políticas e a nossa ação. E aqui também como uma novidade dessa gestão, nós estamos trabalhando o IPAC em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus e o BRUN num projeto de educação, capacitação museal e patrimonial que provavelmente a Bahia deve ser um laboratório para o país nesse projeto que está sendo desenhado em parceria e como eu falei do Estado com o Governo Federal. Sobre a cultura popular, a novidade aqui destacada, mas reforço que não é só isso, a reformulação do edital Ouro Negro a partir da experiência dos últimos anos de 14 carnavais que o Ouro Negro cumpre um importante papel neste ano especificamente teve uma execução recorde, mostrou o seu potencial e a sua importância fundamental para que a cultura popular tenha acesso no carnaval, mas a nossa intenção não é ficarmos restritos ao carnaval. Cultura popular e nem se resume o carnaval nem o Ouro Negro se restringirá a isso. Então, nós estamos estudando, já tem um grupo de trabalho formado também com participação da CEPROM e da CECUT para ampliação do Ouro Negro como determinou o governador vendo a possibilidade de apoio a entidades de todo o Estado e não somente durante o carnaval durante o ano todo. E eu destaco aqui também na parte de cultura popular que nós estamos intensificando o papel do CCPI na promoção também da cultura popular identitária em toda a Bahia. O coordenador adjunto é um companheiro do interior do Estado que vem da experiência de caravanas de teatro e era gestor municipal no município de Wagner até assumir a coordenação adjunta do CCPI nesse trabalho realmente de reforçar esse caráter das políticas populares identitárias de cultura. Na parte de política de salvaguarda do patrimônio também nosso programa de governo traz a criação do programa estadual para desenvolvimento da capoeira que nós destacamos aqui. Do ponto de vista da dinamização da cultura vem uma modernização da agenda da Secult aprofundando nossa presença nos territórios a nossa ação em todo o Estado e também com a valorização das culturas locais mas também valorizando as novas formas de comunicação os novos fazeres culturais e todas as suas possibilidades que também merecem uma atenção da política pública assim como o investimento nas ações multilinguagens isso se destina especificamente ou mais direcionadamente aos nossos espaços culturais nós queremos que as bibliotecas os centros de cultura tenham uma possibilidade de recebimento de acolhimento das multilinguagens para que sejam de fato os espaços para o desenvolvimento da cultura e com isso se tornem também espaços mais vivos de enfim com uma maior participação sobretudo das novas gerações de todas as linguagens e sejam espaços da cultura como um todo bom sobre projeções versais nós temos o Bahia Sem Fome que hoje é o principal projeto social deste momento do governo todo o governo está envolvido a Secult faz a sua parte cumpre o seu papel temos o bicentenário da independência do Brasil na Bahia que com o Secult a coordenação de todas as ações de governo relativas a isso nós estamos trabalhando em dois eixos que é o eixo comemorativo desse ano dos acontecimentos da celebração que acontecerá mas também o eixo de legado que pra nós é tão importante quanto que é aquilo que ficará de concreto e aí nós estamos sobretudo reforçando muito a nossa parceria com a educação para que tenha deixe um legado muito forte esse marco histórico e aqui a primavera da cultura que é a nossa a retomada das caravanas de cultura que a gente está chamando de primaveras da cultura até porque elas devem começar durante a primavera com a ideia de que a secretaria se desloque até os territórios nós colocamos aqui falamos da ocupação as escolas mas não se restringe as escolas nós queremos que a escola seja um polo agregador mas a partir dali nós chegamos a comunidade aos municípios às regiões com as políticas públicas lembrando que não é a cultura que está indo para o interior é a secretaria de cultura a nossa gestão que está indo reconhecer e apoiar aquela cultura que já está lá que já existe em todos os municípios bom aí aqui do ponto de vista de agência estratégica distribuindo assim numa linha do tempo para que todos consigam ver nós dividimos em três eixos as ações estruturantes as ações versais e as permanentes aqui do ponto de vista de ação estruturante nós estamos aqui em abril com esse encontro com as sete linguagens que nós estamos realizando agora maio nós temos um encontro de RTCs um encontro de gestores municipais que estavam previstos para acontecer em abril mas como em maio nós teremos a vinda do presidente Lula para lançar a lei para o Gustavo aqui em Salvador nós decidimos trazer esses encontros também para esse marco para que os secretários e os RTCs possam estar aqui nesses momentos a partir de junho as conferências municipais de cultura que vem de junho de agosto entre setembro e outubro a conferência estadual e as conferências territoriais se for possível realizar em novembro a semana da cultura a comenda do mérito cultural ali em torno do dia da cultura o novo encontro de RTCs e em dezembro a nossa grande conferência nacional de cultura em Brasília do ponto de vista de ações transversais nós temos aí em janeiro e fevereiro foram muito dedicados ao carnaval e ao ouro negro a partir de março nós começamos a ação do Bahia Sem Fome como eu falei uma ação do governo como um todo e se estende aí vai pelo menos até o fim do ano em abril nós começamos as tentativas de São João a Secretaria de Cultura faz parte integrará os esforços e a ação de governo para o São João e também em abril começamos as tentativas no governo e estamos desenhando para apresentação em breve de todo o programa para o bicentenário da independência que terá como ápice obviamente o 2 de junho mas que não ficará focado nisso então nós estamos prevendo ações a partir de maio até outubro e de outubro até o final do ano as nossas caravanas primavera da cultura do ponto de vista de ações ditas permanentes nós temos aí a lei Paulo Gustavo que nós começamos a trabalhar nela já em fevereiro a partir de um grupo de trabalho criado pelo fórum dos secretários estaduais de cultura junto ao governo federal para discutir a regulamentação isso está em andamento ainda provavelmente na próxima semana já será divulgado um calendário como lançamento será aqui dia 11 já deve ser lançado um calendário mais especificamente mas nós estamos trabalhando toda a estrutura também interna para a preparação para a execução da LPG março foi aberto faz cultura que vai até o fim do ano entre março e abril nós tivemos o processo do PPA participativo cuja cultura foi um eixo específico e já sabemos já temos um feedback que muitas propostas foram apresentadas agora vem um momento que é mais interno de trabalho que o governo faz um compilado uma espécie de curadoria dessas propostas então mas é bom que a cultura teve uma participação muito grande e no segundo semestre nós temos a lei de Blanc 2 bom do ponto de vista de processos internos eu destaquei isso para mostrar para vocês também o quanto nós estamos nos esforçando para criar fluxos de alinhamento interno para que a secretaria tenha uma unidade na ação otimizar orçamento otimizar recursos humanos e sobretudo nossa ação então nós criamos uma série de grupos de trabalho e uma ação mais integrada com reuniões de monitoramento entre os principais dirigentes os diretores superintendentes chefes de gabinete quinzenalmente que nós monitoramos o andamento das políticas também foram criados pontos tem pontos focais em cada uma das áreas um ponto focal de agenda outro de orçamento outro de monitoramento das políticas e outro de comunicação esses grupos se reúnem semanalmente também para alinhamento criamos uma porção um bocado de grupos de trabalho como eu citei ali a reformulação da faz cultura do fundo do ouro negro mas são vários outros grupos de trabalho internos e algum com participação de outras secretarias que estão estudando esses temas temos para os editais também que estão em processo de reformulação então esses grupos reúnem toda semana ou quando há necessidade mais do que isso para dar agilidade e a capacitação e formação dos RTCs a qual eu já me referi duas vezes ao ano enfim deixei para uma apresentação dos dirigentes da Secult que eu acho que é importante claro que aqui não está todo o nosso corpo dirigente mas a gente traz os principais para que todos reconheçam acho que é importante nesse diálogo constante que a nossa gestão tem a intenção e a disposição de fazer ela não se resume ao papel do secretário ela é um diálogo e a nossa gestão tem sido uma gestão muito horizontal de diálogo de construção muito coletivo então é importante que todos reconheçam o nosso corpo dirigente nós temos a Pitty Canella que é ao meu lado como diretora-geral da FUNSEB a professora Luciana Mandelli como diretora-geral do PAC o professor historiador Vladimir Costa Vlad como diretora-geral da Fundação Pedro Calmão Cristiane Taquari que é conhecida de quase todo mundo já que está na Secult há muitos anos é a nossa coordenadora-geral do CCPI a colega Sara Prado que estava no CCPI e agora desde a semana passada é a nossa nova superintendente da Suprocult e a colega Amanda Cunha companheira também dirigente já estava na gestão na Sudecult na diretoria e agora desde o início da nossa gestão assumiu a superintendência e no nosso gabinete destaque aqui para o nosso chefe de gabinete Marcelo Lemos e para os assessores que são Poena Carmo e Rafael Manga acho que Poena já saiu para uma outra agenda Manga está aqui são pessoas que vocês também vão ver muito comigo mas também vão ver soltos por aí porque estão na rua estão no corre e quando falarem com eles podem ter certeza que estão falando com este gabinete com a secretaria como um todo porque nós temos esse pacto de enfim de que todos tragam as informações que elas circulem que os encaminhamentos sejam dados então é isso tem que ser o mais breve possível claro que esse planejamento ele é muito denso ele tem muitas ações por áreas que a gente não está detalhando aqui para não tomar o tempo todo mas como eu falei esse é o primeiro de muitos diálogos esse planejamento foi validado já pelo Conselho Estadual de Cultura que é o nosso órgão consultivo e enfim é a nossa digamos a nossa agenda prioritária ou essencial de trabalho ao longo do ano e vamos para a escuta que estamos aqui para isso obrigado obrigado Bruno obrigado Pete agora a gente vai abrir não é para o tão esperado momento que é o momento da escuta e aí a gente vai as inscrições estão abertas Samanta vai estar fazendo as inscrições das pessoas que estão aqui presentes e a gente tem o pessoal também aí no Zoom que a Isa vai estar acompanhando a lista de inscritos já tem inscritos aí? não? pronto olha só a gente tem algumas alunas básicas que são para que a gente possa otimizar esse tempo para que mais pessoas possam falar então a gente vai ter esse blocão aí de sugestões de perguntas enfim e aí o secretário e a nossa diretora vão estar fazendo as anotações e aí por fim eles vão dar esse retorno certo? a gente tem só tem o papel ali na câmera e usar o microfone aqui na frente também para o pessoal do Zoom consiga acompanhar por favor a gente tem a primeira inscrição tem a primeira pode vir Jack por favor Jaqueline vai se conceder ou será a primeira pergunta já que três minutos a gente tem o tempo aqui na frente bom boa tarde a todos todas e todos boa tarde eu gostei do secretário Bruno Monteiro a senhora diretora geral da Concebe pisca nela e ao senhor coordenador de dança Léo de Ledi eu sou uma mulher parda de pele clara estou trajando vestido de tricô branco na minha cabeça tem um oja ou pano de cabeça branco eu uso brincos circulares olhos dourados eu tenho olhos verdes gateados e atrás de mim está uma pele branca bom primeiro de tudo eu queria parabenizar pela retomada desses diálogos setoriais espero que os colegiados setoriais também sejam retomados porque identifico isso com uma parentalidade ao governo federal agora em fevereiro para informação de todos que não estiveram nesse fórum houve um fórum nacional reformulando o decreto e a instrução normativa do incentivo direto do governo federal do qual eu pude fazer parte eu sou coordenadora geral do instituto arte na escola que é um instituto que trabalha com formação permanente de professores de arte e eu vim na verdade falar gostaria de dizer a você secretária e a senhora diretora sobre uma coisa que para mim como sociedade civil é muito importante e como representante de instituição que é a interseccionalidade entre as secretarias eu fiz parte da secretaria de cultura por quatro anos e só para dar uns dados gerais para quem está na plateia hoje nós temos 557 mil professores de arte no Brasil inteiro e apenas 7,7% desses professores tem formação específica na área de arte além disso desse 7,7% para essa plateia de dança que eu sei que 90% trabalha ensinando apenas 0,6% tem formação em dança então é muito importante que esses professores vinculados à secretaria de educação tenham algum plano de formação continuada na área de arte já que existe uma educação deficitária em graduação a maioria é formada em pedagogia um outro ponto que eu queria destacar é a continuidade das políticas públicas de base que não configuram editais porque desde a lei Aldir Blanc por conta do advento da pandemia até a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2 elas são dentro do sistema nacional de cultura de certa forma anomalias porque elas descontigenciam o fundo nacional de cultura isso é muito importante de se dizer e esse fundo nacional de cultura está sobre uma lei que nós lutamos para implementar no governo federal que é o sistema nacional de cultura então vejo como importante que a secretaria de cultura da Bahia lute por uma posição na plenária do sistema nacional de cultura e lute por políticas basilares fico muito curiosa de saber como a lei Paulo Gustavo vai ser implementada por isso parabenizo essa apresentação que vocês fizeram de dizer olha estamos pensando tem grupo focal de trabalho porque uma outra coisa é se a gente entra no no gargalo geral do governo do estado da Bahia e esse recurso passa a ser um recurso não simplificado porque eu acho que essas leis existem porque muitos desses trabalhadores por três anos consecutivos não tiveram do que sobreviver mas parabenizo a iniciativa de todos volto a dizer espero que os colegiados setoriais e as artes integradas voltem a esse fórum obrigado 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 já aqui a gente tem agora uma entrevista mais um Alexandre Eduardo tá Alexandre tá me ouvindo já já abriu o microfone dele só pra falar a cidade tá de onde de onde você tá boa tarde eu sou Alexandre eu estou presidente da comissão especial de cultura e entretenimento da OAB da Bahia queria aqui fazer um cumprimento especial ao secretário Bruno Monteiro com quem estivemos presentes há duas semanas há uma semana e meia atrás na conferência institucional de cultura da OAB da Bahia e foi uma satisfação muito grande contar com a presença dele naquela ocasião eu compareci a essa reunião aqui da setorial de dança com o objetivo inicial de conhecer como estão as dinâmicas da secretaria em relação ao funcionamento das atividades da cultura especialmente no caso aqui a dança vou tentar deixar aqui algumas sugestões e fazer algumas perguntas também relacionado ao tema sempre focado na perspectiva da sensibilização acerca da carta da advocacia baiana em defesa dos direitos culturais que eu peço a essa secretaria que esteja atenta a esse documento e que nós possamos em outros momentos ter oportunidade de trocar algumas opiniões conceitos acerca do conteúdo de defesa dos direitos culturais bem em relação a dança na carta da advocacia baiana considerando a capoeira como dança e que esteja nessa setorial nós estamos defendendo que a capoeira seja universalizada nas escolas públicas e estamos sugerindo um método como universalizar a capoeira nas escolas públicas a partir da lei de pagamento por serviços ambientais a lei de pagamento por serviços ambientais cria o instituto jurídico do pagamento por serviços culturais esse pagamento por serviços culturais pode ser feito por base no princípio do poluidor pagador e do protetor recebedor criando uma cadeia de relação capital e trabalho de modo a permitir que exista fonte de custeio por renúncia fiscal ou por multas ambientais a ser incluídas na agenda da atividade de dança que é a capoeira nas escolas com viés educacional havendo aí essa lógica federalista que o secretário pontuou aí no início de unir as diversas pastas como meio ambiente educação em torno da questão da cultura que eu penso deva ser prioridade e como está sendo tenho sentido esse viés nas ações do governo do estado com o anúncio da Bahia Filme e outras iniciativas na cultura tenho visto como uma prioridade do governo que nos deixa muito felizes porque assim como disse a Maria Marighella a cultura vai ser considerada instrumento no cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável instrumento para combate da fome e erradicação da pobreza sobre o aspecto da cultura popular onde está inserida a questão da dança também mais uma vez a capoeira também o samba de roda nós temos uma experiência que eu vou para concluir vou pontuar aqui como paradigma a festa do padroe dos garimpeiros de lençóis que foi patrimonializada agora em janeiro essa festa ela tem uma situação que é a cultura de massa em cima da cultura popular de maneira a causar prejuízos humanitários para a comunidade então o nosso pedido é que a secretaria possa fortalecer a cultura popular com as danças nessa cidade na fé para que a capoeira o samba de roda possa exercer um papel de inclusão para aquelas pessoas que estão sofrendo uma toxicomania com sexismo com alcoolemia são comunidades tradicionais remanescentes que eram a exploração mineral é isso obrigado desculpa sempre a gente otimiza aqui desculpa agradeço obrigado obrigado você dica fica à vontade tá você quer testar esse microfone que eu acho que o áudio desse tá não não tô brincando bom sou dica sou mulher branca obrigado gabriela tá funcionando oi oi foi bom sou sou dica mulher branca 56 anos enfim ruiva bom então eu vou direto para a fala que são três minutos não precisa para a transmissão pronto será que é meu celular não né são os dois juntos são os dois juntos pronto só um tantinho bom eu vou tentar ser breve e vou aproveitar espaço de dança mas as minhas observações na verdade incluem dança mas não se restringem a dança né eu acho que seria importante que a gente tivesse Bruno um encontro secult né porque você trouxe todo um planejamento que é da secult que eu acho que interessa todas as áreas e as minhas questões são realmente mais gerais do que pertinentes à dança até porque a gente não teve aqui uma fala né com apresentação mais detalhada de dança né quando você fala em continuidade isso a mim eu acho que a maioria das pessoas aqui causa um certo desconforto porque o que nós tivemos nos últimos anos de 2015 para cá principalmente né e sobretudo foi um verdadeiro desmonte na pasta da cultura as instituições se enfraqueceram né não houve continuidade em projetos importantes nos editais nós tivemos descontinuidade nós tivemos ausência nós tivemos falta de diálogo nós tivemos autoritarismos então para nós pelo menos para mim e as pessoas que eu sei que estão próximas a continuidade não é algo né pelo contrário eu acho que a gente quer uma retomada que é transformações a gente quer avanços mas tudo que a gente não quer é continuidade porque o desmonte foi muito grande na pasta da cultura né a desconsideração pela pasta da cultura no governo do estado da Bahia e pelo PT né para a gente falar bem claramente quando você destaca o pacto federativo muito relacionado ao fomento eu fico muito em dúvida de onde entra aí o governo do estado da Bahia em relação a secretaria de cultura nós nunca conseguimos ter um orçamento condizente com a importância da pasta né isso para mim é uma luta fundamental nossa e de vocês enquanto gestores e nossos representantes e colegas aqui né eu acho que é fundamental que a gente tenha um orçamento a gente não tem a gente tem os espaços culturais destruídos o maior equipamento passando por um incêndio agora que será talvez remendado bom tomara poço mas os equipamentos culturais mesmo devolvendo três eles estão abandonados a gente sabe disso né você falou de muitos projetos acho importante são eventos etc quando você fala da reformulação do FAES e do fundo eu também gostaria de entender porque o fundo não foi bem utilizado ele foi descontinuado em políticas fundamentais a mais recente agora foi do edital continuado que inviabilizou o festival Viva Dança que todos sabem que deve inviabilizar tanto os outros festivais tão importantes para a Bahia ao mesmo tempo esse recurso do fundo é utilizado para financiar a OSBA que merece que é excelente que é maravilhosa mas que deveria ter um recurso próprio e não tirado do fundo de cultura eu acho isso um absurdo quando eu estive no governo em 2007 a briga era o governo não pode usar o recurso do fundo para projetos próprios e daí se cria uma OS para gerenciar e se transfere o recurso é uma estratégia que eu não acho justa com a sociedade civil aí quando você fala de ações estruturantes eu entendo os encontros conferências semanas e acho fundamentais como transversais eu fico com certo receio dessa política de São João de Carnaval Bicentenário 2 de julho porque existe aí todo um outro trabalho tão mais de base que eu tenho um certo receio que fique não priorizado aí e por fim já vou terminar aqui me desculpem mas descontem os minutinhos do microfone aqui por fim essa questão de novo de Paulo Gustavo eu realmente queria entender que eu acho que sem orçamento não existe nada eu queria entender o quanto se tem de orçamento para a cultura entendeu a gente não tem mais informações não é mais transparente nada continua ninguém discute eu acho que a política das artes ela é absolutamente dependente de orçamento ela é ela vive dos editais e de outros instrumentos de políticas públicas então eu acho que é importante a gente enfrentar essas questões que vem sendo trazidas por mim por tantos colegas e amigos em relação à cultura no estado me parece que está se aproximando tanto de uma lógica que é muito antiga do turismo dos eventos por mais que no discurso apareça muito bem colocado outras questões e a FUNSEB também porque eu acho que nós não tivemos aqui uma apresentação geral da FUNSEB enquanto política o que desejo quais serão as prioridades o desenho dos editais os programas que voltam que não voltam o que está pensando sinto também falta disso e não só de escutar mas de construir coletivamente apresentar ideias mas a gente contribuir poder também não, eu sei disso eu sinto é isso mas também sentir falta de uma escuta de nossa parte inicial enquanto proposta geral porque muita coisa tem um evento só justo por isso porque também foi importante escutar a secretaria mas acho que vale a pena um encontro mais sobre as políticas gerais tanto da secretaria quanto da fundação porque elas são vasilares para o debate das linguagens e parabenizo vocês pelo encontro acho que é importante fiz questão de vir embora tivessem desorganizado a agenda porque é fundamental que isso aconteça obrigada certo ok obrigado dica a gente tem mais pode seguir o Salomão sem precisar tá então Salomão Pedro se apresenta fale por favor da cidade que você está falando com a gente boa tarde a todos do setorial da dança mais uma vez aqui participando desse processo de discussão já trazendo aqui um retorno para o nosso secretário em relação a essa participação da sociedade civil eu sou Salomão Pedro sou ex-conselheiro estadual de cultura faço parte do grupo da Cuba faço parte também do observatório baiano de cultura e sou um ativista cultural ajudo todos os municípios em relação às informações sobre as leis estou sempre aí ajudando contribuindo com aquilo que a gente pode mas eu queria aqui também saudar o presidente Silvio Portugal e uma das preocupações Silvio Portugal é o seguinte é sobre a questão da territorialização tão esperada pelo povo do interior do estado aí enquanto conselho enquanto órgão deliberativo o conselho estadual será se não poderia ajudar nessa implementação dessa cultura dessa nova regra para que esses recursos eles sejam descentralizados porque existe uma preocupação a nível de Bahia em relação a atender mais as cidades próximas a Salvador os territórios mais próximos a Salvador então assim eu fiz uma pergunta hoje de manhã não sei se foi entendido porque não foi respondido não seria interessante para esses recursos federais que estão chegando a secretaria fazer uma divisão de controle dos recursos que estão sendo direcionados para cada território de forma diferenciada para evitar essa centralização distribuição de recursos uma outra coisa que eu fico muito preocupado eu sempre vejo o secretário colocando o conselho estadual como apenas um órgão consultivo e é preciso a gente ter cuidado até mesmo porque nós temos os sistemas municipais de cultura sendo construídos no estado e que eles seguem a mãe secute enquanto enquanto vamos dizer assim enquanto exemplo e aí secretário é preciso esse entendimento até dos próprios conselheiros estadual de cultura sobre a importância desse conselho a importância da participação do conselho na elaboração dos projetos a importância do conselho na escuta do nosso secretário e é isso é isso que eu trago aqui para o senhor secretário o quanto tem sido importante essa essa escuta perante a sociedade que os grupos já estão compreendendo inclusive todo o processo de dificuldade que a secretaria está tendo e é isso que a gente precisa a gente precisa estar ouvindo vocês ouvindo a secretaria democratizando essa cultura de uma forma mais sustentável a democracia eu acho que ela está aí para isso aí eu espero que eu tenha contribuído e estou aqui à disposição de vocês também para ajudar o secretário pode contar conosco que a gente está aqui também para contribuir com vocês um abraço um abraço para todos e todas aí obrigado Salomão tem mais alguém aqui presente Matias Santiago fica à vontade meu querido microfone de carro peraí deixa eu me preparar hein não caderno caderno oi gente eu sou Matias Santiago eu sou artista da dança estou aqui representando a real uma gente dança sou um homem negro acho que o primeiro sou um menino estou com a camisa vermelha ilustrada branca e vermelha estou com a calça vermelha meu cabelo é black está amarrado está cortado aqui no pé está na moda estou com um óculos meio marrom e estou com uma barbunha para fazer aqui ainda então eu sou representante da reunião emergente dança que é um movimento que surgiu durante a pandemia na verdade reunião emergente dança a gente chama Red Bee Red Bee emergente dança Bahia de artistas da dança de todos os territórios daqui do estado a gente enviou uma carta para a secretaria de cultura solicitando um encontro da reunião emergente dança com o secretário com a diretora da FUNSEB e com o novo coordenador de dança na verdade na época era Janaína Cavalcante e aí nós recebemos essa mudança brusca na composição mas isso também é super entendido quando chega uma nova gestão há mudanças na configuração mas só que a nossa frustração ela começou já lá desde março quando a gente colocou a carta nós protocolamos a carta no dia 3 de março todos os outros setores culturais já haviam protocolado cartas solicitando e não estava havendo esse diálogo e a gente até entende nesse processo quem já foi gestor o público pode até entender esse movimento que se dá no início só que nós estamos em maio hoje é 26 de abril né 25 de abril então a gente está em maio semana que vem é maio a gente já está em maio né no quadro mestre de um ano de um novo governo com leis emergenciais chegando em cima de uma política que foi abandonada muito obrigado professora Gita por ter colocado de um desmentalamento absurdo que aconteceu nos últimos oito anos aqui na Bahia não temos projetos estruturantes não temos uma política de diálogo da secretaria nem da diretor nem da FUNSEB com os setores culturais os colegiados setoriais que a própria FUNSEB já construiu 17 se não me engano todos abandonados e a rede emergente dança uma composição de todas essas pessoas que viram e participaram da construção dessa política e assistiram o desmantelamento dessas políticas então nós mandamos uma carta onde tem vários pontos eu imagino que o coordenador de dança por favor se tiver tempo puder dar uma resposta porque eu sei que tem vários aí no chat vários no Zoom perguntando sobre essa carta porque são pontos estruturantes relacionados ao nosso setor e daí eu posso até encerrar minha fala dizendo que eu estou muito frustrado porque já a uma hora do encontro setorial de dança eu não ouvi absolutamente nada ligado à política para a dança ninguém falou de dança eu acho que eu vou dançar aqui no palco porque ninguém falou de dança está todo mundo falando de políticas de assistência social mas de dança das especificidades do setor que são muitas e todos aqui conhecem quem dança sabe quem produz dança sabe isso deveria estar na pauta de um diálogo setorial então eu estou frustrado porque a gente lutou dois meses para um encontro e aí quando chega esse encontro é dessa forma de uma maneira muito rápida muito cheia de informações e eu só queria finalizar com duas perguntas porque são muitas eu espero que o coordenador de dança agora pegue o microfone e fale sobre dança com a gente mas me ficou fiquei muito preocupado com a fala do secretário quando ele disse que vão ocorrer intercâmbios internacionais eu não sei como é que isso está acontecendo como é que isso vai acontecer porque inclusive temos uma lei orgânica e nessa lei ela já dá diretrizes de como a internacionalização da cultura pode se dar e aí eu não quero nem falar da cultura estou falando da dança como é que a internacionalização da dança vai se dar nesse aspecto é o secretário olhando quem dança ou é a dança junto com a secretaria de cultura elaborando uma política estruturante de internacionalização do setor da dança né e a última a última questão é eu acho que o processo de reformulação das políticas foi bastante lento e na fala e no powerpoint sempre está estamos em processo de reformulação nós estamos em abril e me preocupa muito a capacidade técnica da secretaria de cultura e da fundação cultural do estado porque eu já fui gestor e eu sei que são órgãos que estão há muitos anos num estágio de precariedade absurda de pessoal de equipamento e que precisa se resolver então está no processo ainda de reformulação com tantas ações postas transversais permanentes me preocupa muito se a pasta vai ter capacidade técnica de pessoal e de orçamento para realizar isso tudo obrigado Obrigada Obrigado 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 Matias temos mais uma inscrição no Zoom pode mandar Arte Metropolitana Arte Metropolitana por favor se identifique Olá Oi Boa tarde tudo bem com vocês eu sou Rosi sou do Arte Metropolitano da Escola de Balé de Coiçoteado estou vestindo uma camisa de tom azul bebê escrita eu danço da Escola de Balé de Coiçoteado de Simo Filho eu sou mestre em dança pela Universidade Federal da Bahia eu sou mulher negra a gente vem realizando o Festival Arte Metropolitana desde o ano de 2018 em Simo Filho sem nenhum apoio da cultura estadual e pouquíssimo apoio da cultura municipal quase nenhum também e falando em dança o que eu proponho é o seguinte eu vi várias falas aí mas uma coisa que me preocupa todas as coisas são importantes mas existem profissionais da área que não são reconhecidos e outros profissionais ocupando que a lei da dança deve ser muito visada pela Secretaria de Cultura e como a rede que eu faço parte que o Matias acabou de falar agora tem muito a contribuir porque tem muitos profissionais além de ter um outro grupo liderado por Helena Cartes brasileiro também que eu faço parte também que a gente vem discutindo como a dança vem sendo de respeitada enquanto Simo Filho enquanto rede enquanto uma profissional da dança eu gostaria muito que a gente discutisse muito isso como fazer entender o profissional que se dedicou estudou para ser o profissional da dança qual é o papel que muitas secretarias municipais que vocês vão ter agora contato não tem esse entendimento e às vezes o profissional não consegue fazer o trabalho dele nos lugares que ele está ou então ele tem que fazer fora então dança é uma coisa que todo mundo abraçou como o profissional da dança e não é isso a gente sabe que não é isso e eu quero agradecer a vocês a oportunidade e agradecer ao PT porque isso aconteceu desde o primeiro primeira gestão do PT em Simo Filho a gente tem umas umas danças populares que foram reconhecidas a partir deste governo como a dança de São Gonçalo a queimada das palhinhas e eu acho que a gente tem que continuar conversando mostrando o que a gente pensa obrigada você podia repetir seu nome e a cidade meu nome é Rosi todo mundo me conhece como Rosi eu sou mestre em dança eu sou como arte metropolitana escola de balé de cor e salteado e também faço parte no grupo de Helena Carlos a cidade que eu estou falando agora é Simo Filho Obrigado mais alguma inscrição aqui presente? Fátima Soares Olá eu sou Fátima Soares sou uma mulher branca cabelos encoracolados olhos meio amarelos e estou usando uma blusa azul aproveitando eu estou aqui na verdade para completar um pouco do que meu tias falou e ajudar um pouco em 2007 em 2007 essa comunidade muitas dessas comunidades que estão aqui foram chamadas para fazer um plano um plano de benção todas as linguagens cada uma delas fez um plano um plano para um plano setorial foram meus amigos 100 horas que nós dedicamos ao governo para fazer um plano a dança o pessoal de dança é tudo sem tirar o pessoal do teatro que também fez mas o pessoal de dança é todo disciplinado então fez o plano botou as notas fez tudo entregou nós temos um plano o plano está em nome de vocês claro que ele é um plano que começou do 17 a o melhor plano que precisa de ser revisto precisa de ser retomado tem coisas ali que talvez não caibam mais nesse momento agora mas ele é um plano que foi construído por muitas pessoas que estão aqui todo mundo estava lá no plano lá no ano estava o Robson estava o Matias estava o Rová estava muita gente estava muita gente contribuiu para isso e foi por quê? porque existia o colegiado a gente se encontrava hoje quando eu vim para cá eu fiquei feliz eu falei ó eu vim encontrar com as pessoas de novo que legal a gente gostava de se encontrar e fazer planos e a gente deu esse plano para o Estado e o Estado infelizmente mudou e não cumpriu o plano não conseguiu nem mais enxergar nem mais ou não o que que estava ali o que que estava ali é interessante eu falo pra vocês é bacana de ler é bacana de perceber porque estrutura um pouco mais o nosso setor tá bom? Obrigada Obrigado Fátima por mais inscrição Vicente de Paulo fala a cidade por favor de onde está falando você tem que aceitar isso se ela vai pedir para ativar o som você tem que aceitar ela vai pedir novamente consegue me ouvir? agora sim boa tarde a todos eu sou Vicente de Paulo eu falo da cidade de Dom Basílio região sudoeste do estado microterritório sertão produtivo bom dizer que venho do debate da manhã pela linguagem de teatro estou aqui por conta de uma proximidade muito grande são duas áreas que conversam bastante e saí bastante satisfeito com o debate do período matutino e o de agora também está caminhando da mesma forma com propostas com argumentações bacanas porque eu acho que qualquer política ela é construída dessa forma com o debate com o calor com as inquietações da população da comunidade como um todo eu acho que para deixar um pouco da minha contribuição como artista e artista do interior é claro eu quero frisar aqui bastante que é a política da desterritorialização que a gente precisa debates como esse eu já participo há algum tempo mais precisamente desde 2011 e a gente está sempre falando nós do interior estamos sempre falando de política de desterritorialização e até hoje a gente ainda quebra a cabeça se bate com isso por conta de uma concentração que viabiliza as produções muito mais capital e recôncavo o colega agora há pouco citou que está falando esse pouco de dança sobre capacidade técnica isso e aquilo mas assim para salientar que muito do que está se cobrando agora há muito tempo a gente também já cobra e de outras de outras gestões de outros representantes de outros diretores além de de deixar aqui esse ponto da desterritorialização que é um pedido de artista do interior eu quero mencionar aqui os editais eles são fundamentais não é a única política necessária para que a gente tenha acesso para que a gente consiga se desenvolver eu quero pedir que principalmente aos diretores aos coordenadores de linguagens da da dirarte que no momento que esses editais chegarem que esses coordenadores pensem bastante quando forem montar as as bancas de seleção as pessoas que avaliam os projetos por que que eu falo isso porque eu percebo que há sempre sempre as mesmas pessoas nas bancas avaliando esses projetos e coincidentemente nas listas de selecionado desses editais aparecem os nomes dos mesmos grupos dos mesmos artistas das mesmas companhias e a gente sabe onde que essas companhias onde que esses artistas estão concentrados então assim o interior precisa de espaço porque a Bahia pulsa também pela cultura viva que existe no interior e como sugestão é que esses coordenadores que a Secult e que a dirarte olhassem para os profissionais do interior porque o interior tanto quanto a capital tem artista e profissionais gabaritados o suficiente para fazer avaliação de projetos projetos que chegam desses que chegam aí nas mãos de vocês e para finalizar pedir ressaltar o que já foi dito aqui principalmente na apresentação de Bruno realmente dizer que é importante essa aproximação da Secult com os gestores municipais muitas vezes eles não entendem da necessidade de trabalho na cultura eu não sei o que acontece principalmente em cidades interioranas do poste como cidades que eu estou eu simplesmente não consigo desenvolver aqui na minha cidade é difícil trabalhar com arte no interior da Bahia mas difícil ainda é ser artista e não trabalhar de jeito nenhum com arte essas são as minhas contribuições eu agradeço o espaço obrigado mais inscrições aqui Leonardo eu sou eu sou leonard sou branco cabelo preto curto uso barba e uma camisa branca eu sou do teatro costo do balão do teatro então o secretário eles sabem eles estão do lado da gente correndo atrás das coisas mas eu acho que a gente prova de fazer um desabafo para a sociedade de dança para entender a gente passou pelo incêndio aí hoje a gente está sem uma sede uma sede para trabalhar então a gente está em espaços revisórios itinerantes aí a gente achou uma forma poética agora a gente disse que agora a gente é uma companhia itinerante não, a gente está sem sede aí a gente está ocupando um palácio que é lindo mas ele não tem estrutura como companhia de dança eu sei que Bruno está correndo atrás Pitty está correndo está todo mundo correndo atrás só que estão correndo a gente está precisando que chegue logo então é porque outro dia a gente fez 42 anos a gente estava fazendo uma festa lá nos jardins do evento o orçamento do ano ainda não chegou para nenhuma função cultural então a gente já está em maio a gente ainda não tem orçamento há alguns anos o que faz o balé funcionar respirando são emendas parlamentares e se depender do dinheiro que a fundação consegue dar para a gente a gente produz praticamente emenda aí a gente em vez de ser investimento a gente passa a ser despesa para entender que o balé ele faz parte da política pública de cultura todo o dinheiro que o balé produzir a gente é despesa tão pouco a gente consegue produzir eu queria comer eu sei que a gente para a sociedade parece que a gente tem um lugar privilegiado a gente tem 13º férias o que seria o que devia ser um direito para todo artista mas no caso da Bahia ter 13º férias já vira um privilegio então eu queria compartilhar mesmo com a comunidade de dança que a gente está numa situação sem sede está difícil que estão correndo atrás para resolver e a gente ainda não tem ainda um caminho para o 2º semestre a partir da época que a gente sabe que vai sair uma reforma de verdade uma reforma de verdade quer dizer que a gente vai demorar um bom tempo para ter uma sede de novo pronto só queria compartilhar isso e eu sei que vocês estão correndo atrás junto é bom a gente saber é uma leita leve obrigada obrigada mais questões na sala do Zoom Cristina Matos de Castro Amado de Castro Cristina Amado de Castro está liberado o microfone? Fique à vontade Olá, boa tarde a todos boa tarde e também fico feliz de a gente estar nesse momento de diálogo finalmente saímos das redes sociais e chegamos a um encontro presencial e virtual mais específico apesar de concordar com Gica com Fátima com Matias de que a gente ainda está muito longe há passos muito largos de discutir as especificidades do setor que eu acho que é muito importante eu estou bastante contemplada com a fala dos meus colegas eu não vou me estender aqui eu faço as minhas palavras as de Gica as de Matias as de Fátima e também as do interior e queria me deter a dois pontos importantes um é a questão dos festivais que já foi citado por Gica a descontinuidade do Festival Viva Dança mas mais do que isso fiquei muito na dúvida aí me dirijo inclusive ao secretário diretamente em relação ao alinhamento da celebração do Dia Internacional da Dança que foi completamente invisibilizado pelo Estado da Bahia me surpreendeu bastante porque eu trabalho há 15 anos em um festival justamente para celebrar essa data que não é não apenas um encontro de celebração da linguagem mas é um ato político instituído mundialmente pela Unesco então não somos nós que estamos inventando nem eu comecei a fazer isso aqui pelo contrário o Dia D da Dança instituído pela UFBA é um dia importantíssimo e que vimos fazendo isso há muito tempo e para a minha surpresa eu acho que para a surpresa da classe foi completamente invisibilizado esse ano nenhuma menção nada apenas algumas citações muito frágeis em relação a essa celebração foram citadas nas redes sociais e também a não citação nem uma frase em relação a não acontecimento do festival que é um festival que foi construído idealizado por mim é construído por toda a classe como são os festivais internacionais são construídos pelos artistas e pelo público então o festival se tem uma duração eu atribuo lógico a uma experiência e uma excelência de produção baiana que isso é muito bom a gente tem que reforçar isso cada vez mais que nós somos também protagonistas de produções não somente artistas que sabemos dançar mas sabemos produzir muito bem aqui e enfim não aconteceu é bom esclarecer foi sinalizado bastante pelo grupo dos eventos calendarizados desde janeiro nós protocolamos uma carta no dia 19 de janeiro para a secretaria de cultura que tinha total ciência assim como também a FUNARTE e o MINK então todos sabiam inclusive a gestão anterior eu sabia dessa possibilidade de descontinuação do festival principalmente dos festivais do primeiro semestre mas não tivemos nenhuma resposta nem formal nem informal até março quando houve o primeiro cancelamento que não foi do Viva Dança que foi do Festival Internacional de Rua a gente teve uma convocação muito informal da secretaria não tivemos a presença do secretário tivemos apenas a presença de duas pessoas que são inclusive os advogados que trabalham agora na secretaria de cultura que foi o senhor Fernando Passos eu acho que é uma coisa bem importante que eu estou falando Fernando Passos e a senhora doutora Marcele e que teve uma promessa de que teria sim um edital até agora a gente não tem nenhuma resposta apenas uma promessa a gente não pode se programar inclusive enquanto produtores de festivais para poder fazer uma programação porque a gente necessita de um tempo justamente é por isso que eventos calendarizados o nome vem daí da ideia de que a gente existe uma programação anual então já não é mais eventos calendarizados a gente não está atrás de um edital setorial que promove que produz e que traga um recurso somente para a gente fazer uma programação a gente está dentro de um calendário do estado de eventos calendarizados já respeitados e tidos como importantes para o estado da Bahia então o primeiro ponto é esse eu vejo muita surpresa porque para mim não existe um alinhamento entre a FUNART MINK e o estado da Bahia no momento em que o MINK e a FUNART fazem uma convocatória aberta está no site agora da FUNART justamente convocando todas as pessoas do Brasil para o que é que vão fazer no dia 29 de abril no dia internacional da andança e o estado da Bahia completamente silêncio em relação a isso então esse é um ponto e o outro ponto que eu vou ser bem rápida e prática eu não vi nenhuma missão é um outro projeto também que é muito eu trabalho muito com afinco hoje que é a promoção de uma programação de conteúdos infantis que façam uma integração com outras secretarias hoje em dia eu desenvolvo um projeto chamado Pé de Feijão Arte e Educação que é justamente com a preocupação de linkar redes públicas de ensino e conteúdos e oportunidade de trabalho justamente para as áreas artísticas então eu acho que dá as mãos nessas duas áreas e eu não vi no planejamento geral que foi exposto aí nenhuma ideia e nenhuma linha de atuação de sincronia entre secretarias de educação e de dança especificamente estou falando de dança e Pé de Feijão é um pouco artes cínicas então isso é muito preocupante no momento que a gente tem dados e fatos seríssimos em relação à infância e à juventude eu acho que é uma questão contemporânea e que a gente não pode deixar passar porque cabe a nós essa responsabilidade também então eu complemento minha fala e agradecendo esse espaço e essa oportunidade de estar aqui com vocês eu vou ter que me desligar mas eu vou me ligar pelo celular porque eu estou em trânsito mas eu vou sair desse espaço e vou entrar no espaço de escuta obrigado mais alguém presencial? Correia boa tarde a todas as pessoas vou tentar ser o mais breve possível dentro desse tempo eu sou um homem negro de pele não retinta estou usando uma boina uma calça de tecido estampado um sapato marrom uma camisa preta e um óculos transparente tem um cabelo dredado na altura dos ombros eu queria parabenizar pelo encontro de cultura no encontro de dança e já começar sugerindo dois encontros um para a Pete apresentar o planejamento da FUNCEB e um para a gente de dança se reunir para rever esse plano que a gente construiu em 2007 e ver o que a gente precisa atualizar juntamente com a coordenação de dança da FUNCEB então a sugestão desses dois encontros concluindo a questão do parabenizar dizer que eu sei que é um desafio para vocês dois que estão entrando um desafio não só para vocês mas para as pessoas que vocês estão trazendo nesse momento para desbravar esse desafio mas é um desafio que você preparou enfrentar então que traga esse desafio mais para o próximo da gente para a gente construir junto então dentro desse encontro que fala de cultura e não de dança eu vou falar de corpo eu vou falar de corpo eu tenho uma companhia de dança a companhia de dança Robes Correia vai fazer 20 anos ano que vem e partindo da companhia de dança Robes Correia foi criado o Instituto de Formação em Arte o IFA o que é que eu penso quando eu falo de corpo o corpo ele perpassa todas as linguagens da arte e aí o que acontece quando um secretário traz lá muitas linguagens para os espaços da Secult especificamente me preocupa por que me preocupa? porque tem o Centro de Formação em Arte no Perorim que foi criado na gestão de Albino Rubi junto com a nossa necessária Beti Rangel e aí quando se foi criado o Centro de Formação em Arte foi para potencializar as outras linguagens artísticas não a dança porque a dança já tinha o espaço dela que era a Escola de Dança da Funcebe hoje eu vejo sendo publicado coisas de dança que sustenta esse Centro de Formação em Arte tem outras coisas não sei porque não chega não é publicado para a gente os cursos de qualificação no interior como é que está acontecendo como é que está sendo desenvolvido não é publicizado então para mim o Centro de Formação em Arte ela está na barra da pena da Escola de Dança da Funcebe e a Escola de Dança da Funcebe não precisa isso ela tem 35 anos ela já está implantada então secretário quando o senhor traz essas multilinguais especificamente nesses espaços eu fico pensando onde é que estão os outros espaços que a gente pode reativar que forma diversos profissionais que hoje se encontram no PCA se encontram na Série Governamental como os espaços do Liceu de Ofício que foi fechado o PRIA como é que a gente pode pensar o ICABUM potencializar esses outros espaços como pensar em sair desses espaços da Funcebe da Secult que ainda não está tão potencializado e a gente vê como essa referência do CFA não sei se existe um diálogo entre o CFA e a Girarte não sei se existe se existe está sendo mal publicada as ações que estão sendo desenvolvidas para que a gente enquanto artista possa ver então a questão é essa é pensar não apenas para os espaços da Secult mas pensar para esses outros espaços de formação e potente hoje a gente tem pessoa dentro do BTCA que saiu do Instituto de Artesão Fício dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural que saiu de outras ONGs entendeu de outras instituições então essas sugestões que eu trago pensar esses espaços enquanto companhia de dança pensar em espaço não sei como é que isso chega no fundo de cultura né programa de governo ou até de Estado de ver uma coisa direcionada para manter esses grupos de dança não é de tal é de tal tem início meio e fim né como é que a gente pode pensar políticas de governo ou de Estado para manter esses grupos claro que não são aí tem que pensar em critérios de seletão e é por isso que a gente vai repensar esse planejamento que a gente pensou e desenvolveu em 2007 eu acredito que eu me fiz entender e obrigado pela escuta obrigado Robson mais inscrições na sala do Zoom isso está liberado na sala do Zoom Verúzia deixa eu ver se só projetar ali boa tarde estão me ouvindo só um minuto que ela vai projetar sua imagem aqui ok já apareceu ali pronto fique à vontade é porque eu não estou me vendo aqui na tela mas tudo bem eu sou Verúzia sou diretora do Festival de Dança de Itacaré sou do Litoral Sul da Bahia e o Festival de Dança Itacaré compõe também o grupo de editais calendarizados então a fala da diretora artística Cristina Castro me contemplou sobre essa descontinuidade ao qual vivemos os festivais na Bahia dois festivais já caíram e provavelmente os outros também cairão por conta de toda essa organização ao qual é necessário para não só editais mas como ações de projetos estruturantes me desculpe eu não fiz minha autodescrição porque eu não estava me vendo mas eu sou uma mulher negra de cabelo grisalho curto estou usando óculos atrás de mim tem uma imagem de emanjar e uma tapeçaria colorida então é pensar nessa então acho que é necessário a gente pensar nesse diálogo mesmo junto com a Secretaria de Cultura não só pensando aí eu estou em vários polos eu estou no edital eventos calendarizados sou do interior e sou da dança e eu acho que várias falas me contemplam principalmente a da a da Guiga e o do Matias pensando nessas ações estruturantes para dança e aí eu me vi quando olhei o recorte das ações estruturantes eu não não vi o fundo de cultura da Bahia né está lá o faz cultura né e a gente sabe da dificuldade do faz cultura para nós nos aproximarmos com o setor privado né de que modo a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia caso essa essa seja um dos das ações estruturantes de que modo faz cultura vai estar próximo aos projetos culturais que a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer né principalmente nós do interior da Bahia quais são as empresas que vão estar conosco contribuindo para segundo essas ações permanentes né e eu acho que é importante a gente saber também que eu acho que a Guiga traz isso muito bem qual é o orçamento atual do fundo de cultura da Bahia né nós não só podemos ficar atrelado a a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2 né e aí sim há um desmonte quem trabalha ao longo desses anos em parceria com a Secretaria de Cultura da Bahia aí sim eu Veruzia Correia diretora do Festival de Dança de Itacaré vejo esse não diálogo e aí sim muitos podem dizer assim ah você Veruzia está sendo privilegiada pelo edital calendarizado mas tem muitas coisas dentro do edital calendarizado ao qual queremos sim uma reunião com o secretário Bruno para com nossa experiência poder melhorar todas as ações né e nossas e apresentar nossas experiências a partir do que construímos ao longo desses anos certo então é pensar na nossa cadeia produtiva como continuar a nossa cadeia produtiva e dar visibilidade sim a nossa ação produtiva qual realizamos ao longo desses anos e pensar também uma coisa muito importante que é a reorganização da prestação de contas isso é muito importante da gente pensar nisso nesses processos nessas ações estruturantes eu acho que é por hora é isso muito obrigada mais alguém aqui Soiane Gomes a próxima Olá boa tarde a todas todas todos e todos peço a Gô para fazer hoje da palavra Laroye e Chu eu sou uma artista da dança também fui professora da FUNCEB atualmente professora substituta da UFBA conselheira municipal de políticas culturais pela segunda vez já representei o segmento de dança no bienio 2015 2017 e agora represento o segmento de cultura popular eu estou aqui como coordenadora do fórum permanente de quadrilhas juninas nós já temos uma atuação de 2019 até o momento presente já fizemos três fóruns em anos consecutivos e já articulamos com a FGM com o CCPI e durante o período da pandemia a gente conseguiu adquirimos digamos assim a categoria de quadrilhas juninas no edital CCPI e foi a primeira vez que as quadrilhas tiveram um edital só para eles e foi a primeira vez que os grupos tiveram uma verba mesmo que mínima para poder montar os espetáculos eu não vou repetir muitas das coisas que os meus colegas já falaram que somos amigos de muitos anos aqui conheço vários e todos também me conhecem eu sou quadrilheira há 29 anos então o que eu gostaria de dizer aqui é que as quadrilhas elas precisam ser vistas como grupos de dança elas se apresentam com no mínimo as grandes quadrilhas quero dizer 40 pares então são 80 dançarinos em cena precisam de figurino precisam de transporte precisam de local para ensaio é um trabalho social feito nas comunidades a maioria das líderes das quadrilhas são mulheres pretas da comunidade de Perovaz Massaranduba Liberdade Cabula e a gente fica sendo jogado assim ah mas quadrilha não é dança é cultura popular quadrilha não é teatro e a gente engloba todas essas linguagens então a quadrilha veio da França como dança e ao chegar no Brasil se encontrando com as diversas culturas indígenas e africanas ela foi adquirindo outros modos de dançar eu tenho aqui para entregar a vocês a carta das quadrilhas juninas da Bahia feita dentro desses três fóruns inclusive Matias foi um dos mediadores de mesa quando a gente discutiu a patrimonialização hoje na Câmara de Deputados em Brasília teve uma audiência pública para tratar disso então isso aqui é o resultado de três fóruns e de também o festival que fizemos ano passado no Pelourinho na Cruz Caída foi o primeiro festival de quadrilhas dentro do centro histórico depois que as quadrilhas foram retiradas da praça municipal então então aqui tem todas as as sugestões de edital de subvenção de espaços de mapeamento que a gente precisa de dados e então eu quero entregar aqui para a senhora Peite e para o senhor Bruno desculpa aqui porque está nominal então eu não preciso dizer tudo porque já está aí e a gente tem uma federação que nos representa porém ela só promove eventos então eu estou há muitos anos querendo que as verbas que são destinadas à Federação Baianas de Quadrilha sejam realmente para os grupos de quadrilha para que eles paguem seus profissionais a gente gera muito emprego e renda a gente gera economia com compra de tecido com contratação de costureiras de músicos de aluguel de ônibus enfim então os eventos são importantes são mas eles não pagam os cachês das quadrilhas as quadrilhas vêm do interior ficam sem ter um lugar para beber uma água trocar uma roupa um local para os grupos se arrumarem vêm de lugares longe que a Bahia é gigante então embora eu seja uma quadrilheira de Salvador isso que eu venho aqui reivindicar ela vai beneficiar as quadrilhas do interior porque as quadrilhas do interior não conseguem chegar aqui até vocês né então eu solicito que se mantenha a categoria quadrilhas unidas nos editais de leis de emergência cultural e que depois ela se torne algo permanente além das outras propostas que estão aí muito obrigada muito obrigado Soiane no chat mais alguma inscrição já encerrou a inscrição no chat mais alguém aqui presencial pode falar só o nome pra eu boa tarde a todos e todas e todes me chamo Lilian Graça sou mulher branca de cabelos grisalhos uso uma blusa amarela e uma calça branca e um óculos vermelho bom eu sou artista da dança e também da videodança e venho aqui mais representar de alguma forma essa área essa área que é um lugar que a gente não sabe muito bem onde está se é da dança ou se é no audiovisual e concordo também com muito por Matias por Tiga com relação a falta de recursos estruturantes mas quero pontuar que na videodança não há recursos algum e gostaria de fazer mesmo um apelo para o pensamento que se inclui na videodança num pensamento como política pública já que é uma área que vem crescendo cada vez mais e se praticamente autogerindo nesse sentido como sempre estamos ali entre a dança e o audiovisual os editais que normalmente acontecem a exemplo da lei da lei Algeblanc o ano passado a videodança ela esteve sempre vinculada à dança e foi uma questão é uma questão complexa quando a gente relaciona isso com a lei Paulo Gustavo porque a lei Paulo Gustavo o artigo 5 é todo vinculado ao audiovisual e o artigo 8 é vinculado às outras linguagens e nas outras linguagens impede praticamente que o audiovisual uma arte que o produto seja audiovisual seja realizado então a gente fica nesse lugar nenhum e fizemos inclusive uma petição eu não trouxe hoje ela aqui mas eu tentei enviar algumas vezes por e-mail de vocês uma petição da categoria de vários artistas e trabalhadores da videodança para que a gente seja pensada no artigo 5 como audiovisual e já já tem alguns indicativos né tanto no Rio de Janeiro quanto no Ceará o conselho de dança também da de Minas Gerais de que haverá editais específicos para a videodança na lei Paulo Gustavo mas de toda forma independente da lei Paulo Gustavo também como recursos né públicos do Estado que seja pensado também uma política pública para a videodança obrigado mais alguém o secretário então agora vai trazer as contribuições a partir da da escuta pronto é só tem mais ah tá é só para sinalizar sim tenho conhecimento da carta a carta na verdade tem sido tem feito parte da minha da minha pastinha né de estudos então tanto a carta quanto o plano setorial da dança está aqui comigo desde que eu cheguei revisitando esse relatório foram os meus documentos que eu tive acesso né e aí estou lendo porque eu acho que muito das deliberações de tudo que a gente entende que é uma urgência da classe acho que a própria carta ela já traz isso muito bem pautado e a gente está atento a isso sim e o secretário e a diretora nas suas falas vão trazer mais esclarecimentos e a gente vai estar sempre de portas abertas para os encontros de atualização para as reuniões outras pautem sempre essa coordenação estarei disponível no whatsapp é sempre aberto para para o contato mas além disso a gente também tem os mecanismos institucionais né de e-mail e tal para que a gente também fique um pouco alinhado mas é isso agora eu vou passar para é isso que eu estou falando a gente está nesse momento de levantamento e aí não mas a gente vai sim justamente para a atualização desse documento a gente vai estar chamando vocês mas caso haja alguma urgência né como foi o caso da chegada dessa carta e a gente teve um tempo aí de desencontros a gente agora com a coordenação né porque eu cheguei dia 25 precisei de um tempo para me organizar entrega de documentação para de fato assumir a cadeira a gente teve esse desencontro e esses levantamentos mas a partir de agora que já estou na Fusev vocês sabem né o endereço item e-mail e como acabei de falar vou disponibilizar no whatsapp para alguns contatos mais urgentes e a gente fica pronto pautaremos pautaremos também encontros com a classe de dança para contribuições viu pode sim Oi gente vamos lá esse primeiro encontro a gente não conhecia todo mundo a gente já se conhecia de alguns outros projetos por aí eu enquanto produtora mas eu não conhecia todos e esse primeiro encontro é para a gente se conhecer para vocês saberem quem sou eu para vocês conhecerem Bruno Monteiro secretário de cultura é um primeiro encontro é uma escuta a gente quer ouvir vocês desde a primeira pessoa de dança que eu recebi e a gente tem recebido muita gente na Fusev desde que entrou os pedidos são imensos é enorme a lista de pessoas pedindo para falar com a gente tanto na Fusev quanto na Secund o secretário tem atendido bastante gente e eu também a agenda está cheia a minha agenda é pública se você ligar na Fusev e falar com a minha secretária ela abre a agenda e mostra quem eu estou recebendo que dia não tem segredos eu sou a diretora de uma instituição cultural pública e é isso o caminho a gente sabe eu sei muito bem os desafios quando eu disse sim para a cadeira então essa primeira escuta a gente não o que é que a gente tem de projetos de editais a gente tem um ano muito próspero com o Leipau Gustavo com o Leal de Blanc 2 ao mesmo tempo a gente tem um orçamento da Fusev ainda do PPA participativo antigo 2020 2023 e a gente vai trabalhar com esse orçamento pequeno ainda muito aquém do que a gente precisa o que é que a gente fez vamos gastar esse dinheiro vamos fazer edital pequenos editais com o dinheiro que a gente tem bom queria dar os parabéns pelo mês da dança pelo dia da dança que ainda vai ser no dia 29 certo a gente já está com o dança na tela publicado no site da Fusev que a gente vai fazer as mostras e vai fazer o bate-papo que vai ser um evento bacana além disso a gente vai ter um outro pequeno edital com recurso próprio da Fusev o nosso pequeno orçamento mas vamos ter sim e vamos estamos colhendo essas informações hoje aqui para direcionar para ir por esse caminho o plano setorial das artes que foi feito e está há sete anos parado não está totalmente parado ele está na Assembleia Legislativa ele foi para a Assembleia Legislativa e ficou parado numa comissão de justiça e de Constituição e Justiça mas ele é muito referência para todas as ações de todas as linguagens nossas da Fusev quase todas as pessoas que quando chegam na Fusev recebem quase como uma bíblia esse plano setorial e a gente tem feito isso a ideia não é parar os projetos que já aconteciam e vão continuar acontecendo então esse primeiro a gente não trouxe nada ferro e fogo para vocês porque a ideia é a gente conversar entender conhecer as pessoas e a partir de agora que o secretário mostrou o planejamento estratégico e a gente fez a primeira conversa a gente vai continuar recebendo todo mundo e vai planejar em cima do PPA novo um orçamento para o ano que vem e eu enquanto diretora da Fusev vou gastar todo o dinheiro que eu tenho de orçamento para ir chorar no pé do caboclo e dizer me dê uma complementação me deixe fazer mais esse orçamento há mais ou menos um mês a Dirarte está trabalhando com o gabinete num portfólio de projeto que são projetos que estão parados projetos que já aconteceram projetos que funcionaram e são muito pedidos e a gente tem feito isso colhido informações fazendo orçamento para que esse portfólio vire uma pastinha embaixo do braço para que a gente peça a complementação toda verba para orçamento público é bem-vinda seja ela de emenda parlamentar que é onde são os eventos que estão acontecendo no balé do Teatro Castro Alves sejam elas orçamento nosso sejam as leis Paulo Gustavo de Blanc tudo isso vai ser recurso para o setor tudo isso vai ser recurso para a dança também então vai vir um ano muito próspero a gente tem muito trabalho para fazer para que a lei Paulo Gustavo aconteça ela ainda não foi regulamentada mas a gente já está trabalhando já tem um tempo desde o ano passado antes de eu sentar na cadeira da FUNSEB já existia um grupo de trabalho que toda segunda-feira se reúne na FUNSEB para falar de lei Paulo Gustavo assim que o secretário assumiu ele também fez a mesma coisa na Secult então tem uma pessoa dentro da Secult que é Fernando que trabalha junto com o Fórum de Dirigentes Culturais do Brasil que faz reuniões e está participando e Fernando está ali em pé me olhando é esse Fernando que é o nosso diretor de economia criativa e é a pessoa que é a nossa ponte para entender buscar e se atualizar todos os dias sobre a regulamentação da lei então não entendam isso como o único encontro que a gente vai ter a gente vai se ver muitas vezes e a ideia é que a gente aconteça muitos diálogos durante muito tempo a gente trouxe vocês para vir para o Conselho Estadual de Cultura porque esse lugar aqui também é nosso a gente está sem o Teatro Castro Alves sim é uma perda gigantesca mas a gente vai ter um ganho enorme porque a gente vai finalmente finalizar a obra terceira etapa da obra do novo TCA e isso vai ser bom para todo mundo e vai ser ainda nessa gestão é o nosso é o nosso corre no momento então por que que o teatro não voltou a funcionar porque o teatro teve uma perda acústica muito grande o acidente que aconteceu o incêndio que teve no forro do teatro foi exatamente em cima da sala de ensaio do balé graças a Deus a gente teve ninguém machucado a brigada de incêndio foi muito rápida os bombeiros foram rápidos e o maior prejuízo que a gente teve foi água mais do que fogo porque a água prejudicou totalmente o forro então hoje o Teatro Castro Alves a sala principal não tem acústica tudo que você faz no palco do Teatro Castro Alves o som vai para a rua e o ônibus passando no Campo Grande o barulho vem para dentro da sala e a gente não pode usar uma sala assim então a gente faria parava agora a gente já estava conversando sobre essa reforma antes do acidente acontecer o acidente foi dia 25 de janeiro eu tinha nem 15 dias eu tinha 15 dias na cadeira o secretário praticamente também porque o dia 8 foi o dia da sua posse e você foi nomeado dia 6 mas a posse pronto então a gente tinha 15 dias de de gestão mas a gente já estava falando sobre isso porque era importante para a gente fazer a entrega dessa obra inteira do TCA já que fizemos concha fizemos sala do couro então eu vou pedir só mais um pouco de paciência mas a gente vai fazer vai lançar os editais vai ter edital setorial das artes vai ter editais pequenos na FUNSEB e tudo isso vai ser publicado e a partir de agora as autarquias vão ter independência para caminhar caminhar porque a vontade do secretário e ele tem dito isso para a gente é fazer essa gestão horizontal mesmo agora a gente vai caminhar e todo mundo é Secult né eu não sou só FUNSEB quando vocês sentarem comigo vocês vão estar falando com a Secult então é isso é o primeiro diálogo de muitos estamos juntos eu sei o tamanho da responsabilidade que eu aceitei eu sei o tamanho do desafio mas sei também o que eu vi e vivi nesses anos como produtora fui beneficiada de políticas públicas com projetos projetos estruturantes como Conexão Vivo que foi um projeto de música que eu fiz durante três anos e foi um projeto maravilhoso que beneficiou muita gente eu acredito na democratização das políticas públicas eu acho que a gente tem que fazer mais porque tem menos eu acho que a gente tem que ir para a periferia acho que a gente tem que fazer essa territorialização tem que fazer esse dinheiro chegar na ponta e isso é muito trabalho mas a gente está aqui para isso a gente aceitou a gente estão por isso então muito obrigada em breve a gente vai se ver de novo espero que logo e vou passar para o secretário a Sara Prado vou apresentar para vocês Sara Prado nossa superintendente da Suprocult a pessoa de fomento que vai falar um pouquinho para a gente sobre as leis obrigada obrigada boa tarde a todas e todos e todes para a audiodescrição sou uma jovem mulher parda black dos cabelos cor de cobre estou com vestido azul marinho contas azul de ogul e vermelho e para os presentes aqui na plenária e pessoal que está no virtual me reapresentando meu nome é Sara Prado assumi na semana passada como superintendente de promoção da cultura convite do secretário Bruno e estamos aí com essa tarefa de tocar essa parte tão importante que são as linhas de fomento sou produtora cultural de formação pela UFBA professora Gica minha professora de gestão cultural tinha uma forma de conduzir a aula que todos os dias a gente assiste a aula não na FACOM mas em um equipamento cultural do estado eu lembro como foi mágico conhecer o teatro Casto Alves pela primeira vez por dentro daquele lugar Gica e Juliana Calarque eu estou muito alinhando sobre o que foi esse processo de formação apesar de ter tanto tempo mas para falar sobre essas linhas de fomento sobre os editais e aí eu estou falando aqui com figuras com agentes culturais que conhecem esses instrumentos muito bem eles falam com propriedade porque participaram desse processo e entendem e acompanham como foi o dia a dia então eu vou começar falando dos dois principais instrumentos que são o Fundo de Cultura e o Faz Cultura e aqui não é surpresa para ninguém de que o Fundo de Cultura do Estado da Bahia e o Faz Cultura são legislações que elas clamam por atualização há um tempo então quando o secretário faz uma apresentação falando sobre a necessidade de atualização porque nós estamos há anos lidando com instrumentos defasados vejam a lei de fundação do Fundo de Cultura é de 1996 a lei de fundação do Fundo de Cultura é de 2005 a última regulamentação foi de 2018 então a gente está lidando com essas vamos dizer com esses instrumentos com regulamentações da Fazadas que foram meldadas não só pelos gestores que estavam sentados na cadeira e aí a gente tem que também entender reconhecer que a gente está falando de um governo do PT um governo de continuidade mas é um novo governo a gente reivindica o legado enquanto partido enquanto programa mas nós não podemos considerar o mesmo governo senão a gente diria que Albino e Márcio foram tal e qual e que Jorge Portugal foi tal e qual e que Arani Santana foi tal e qual então estamos aqui numa nova gestão com um novo secretário que traz uma trajetória diferente que é uma nova figura que veio de um outro espaço que tem um governador que é uma uma figura que também vem de outro espaço e uma conjuntura completamente diferente é uma conjuntura de retomada após um desmonte e nessa nessa dinâmica da de retomada nós estamos preparando os instrumentos que conhecemos de fundo de faz para melhor atender o campo cultural e aí eu já vou entrar no nosso no miúdo dos editais assim como estamos aproveitando essa leva do governo federal que com a lei Paulo Gustavo com a lei de Blanc 2 vem somar e dar uma parte que a cultura na Bahia nunca executou antes a lei de Blanc ela trouxe uma experiência para a gente a lei de Blanc 1 a lei de Blanc 1 foi uma lei emergencial que tinha como objetivo alcançar os fazedores agentes culturais nos mais extremos rancões e a gente apostou aqui na Bahia na modalidade de premiação foi a primeira vez que a gente conseguiu alcançar e executar um montante daquele no estado da Bahia isso é muito importante para diversos fazedores de cultura porque foi a partir da lei de Blanc que muitos deles conseguiram entrar nesse sistema que é o sistema de acesso ao recurso público através de edital e nós não podemos fugir da modalidade de edital senão seria balcão os editais eles podem ser moldados para garantir a continuidade de determinadas instituições e ações e eventos mas a gente não tem ainda outro instrumento que a gente possa garantir os princípios de isomania de equidade porque seria muito interessante mas também não seria nada bom para determinados agentes culturais se o secretário Bruno pudesse abrir um cofre pegar o recurso do estado e distribuir a quem quisesse por critérios que enfim de relações de amizade ou de reconhecimento ou de tempo de existência mas a gente sabe que a dinâmica a forma de organizar e fazer não acontece dessa forma em relação ao filme de cultura os principais instrumentos do filme de cultura e aí eu vou o filme de cultura os últimos editais do filme de cultura foram em 2019 foram os editais setoriais os outros dois grandes instrumentos do filme de cultura são os ações continuadas e os eventos calendarizados o último edital dos ações continuadas e os eventos calendarizados foram de 2016 as suas calendarizadas foram o edital de 2016 que contemplava o pleno 2017 2018 e 2019 por conta do período pandêmico de 2020 teve a opção política de fazer a prorrogação desse edital porém o edital ele foi publicado com um limite de prorrogação e esse limite chegou em dezembro de 2022 quando chegou em dezembro de 2022 essa gestão aqui ainda não tinha acredito que nem tomado posse nem sido anunciada o anúncio foi no final de dezembro de 2022 e já entra com o fim do edital com o fim dos programas com o fim das ações então não existe não existiu a possibilidade de prorrogar o edital de ações continuadas isso gerou dos eventos calendarizados é verdade as ações continuadas isso gerou infelizmente a descontinuidade de alguns desses eventos porém como a gente tem o recurso que está destinado a execução dos eventos calendarizados também da antiga IPPA da antiga LOA nós estamos no processo de de adoração do IPPA para garantir o lançamento para os próximos quatro anos então nosso orçamento ele ainda é o orçamento passado a secretaria ela tem a atitude de buscar o lançamento de um novo edital que tem como objetivo atender as pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos porque ainda temos essa questão nós temos que atualizar todos os nossos instrumentos que atendem pessoas jurídicas para que atendam as pessoas jurídicas sem fins lucrativos sob a perspectiva do Mirosky que é uma coisa que não nós não tínhamos isso exige um calendário específico em prazo de execução específica que não nos possibilita dizer que nós vamos lançar amanhã o edital de paraventos calendarizados do jeito que conhecemos inclusive a associação sem fins lucrativos calma calma não vai ser exatamente é dentro de um programa nós vamos ter que ter dois editais diferentes um para pessoas com fins lucrativos e outros para sem fins lucrativos estou fora não vai me contemplar não é isso que vai acontecer não é isso que vai acontecer antes porque não é isso que vai acontecer pessoas cães em Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto